Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer uma continuação do outro vlog passado que eu mostrei um pouquinho pra vocês, né? A gente indo às compras, eu arrumando o cabelo eu também fiz a minha sobrancelha, só não fiz as minhas unhas porque realmente não deu tempo Aí agora eu vou começar a preparar aqui a sobremesa pra gente comer amanhã E como eu falei no outro vídeo, a gente vai se reunir amanhã porque vai ter um propósito especial onde o bispo vai fazer uma transmissão às 5 horas da tarde e a gente vai consagrar um pão, tomar um café da tarde com a família Então é isso, se você quiser acompanhar, conferir, é só continuar assistindo o vídeo e vem comigo Ó gente, dei só uma ajeitada aqui no armário Deixei as coisas que a gente vai usar aqui, tudo aqui assim na frente amanhã Aí aqui ó, dei só uma ajeitadinha, ó, coloquei algumas coisas aqui e é isso Bom gente, ó, acabei de lavar uma loucinha que tinha aqui, ó Dei uma ajeitada aqui em cima do balcão que tava bem bagunçada, a mesa Aí amanhã cedo eu vou só varrer o chão, porque tá aqui, ó Passei só um paninho, uma buchinha no fogão Aqui a louça tá limpinha, eu vou começar a preparar aqui as sobremesas, tô bem cansada Eu vou preparar só a primeira parte da gelatina, né, porque tem que deixar gelar, endurecer Aí amanhã eu preparo a segunda parte, que é só colocar em cima mesmo E aí eu vou fazer o pudim também agora, então vamos lá, né E eu vou fazer o mingau do Gui já aqui pra ir esfriando Aí quando eu acabar aqui a gente faz um lanchinho E depois a gente vai deitar, hoje eu não vou fazer janta Janta, janta Janta, janta Nós vamos lanchar, né? Lanchar É, lanchar, fazer um lanchinho Não pode bater o coração aí, não pode Não pode Tem que obedecer a mamãe, né? Hã? Lanchinho? É, a gente vai fazer um lanchinho Lanchinho? É Você tomou danone, né? Danone É Tietê Não, depois só, agora não Você já tomou tietê quando chegou da igreja, lembra? 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 Lembra Bom, gente, já separei aqui, ó, as duas gelatinas de morango Essa aqui eu tinha comprado de outra vez Por isso que é de outra marca E aí, essa daqui de Royal, tá? Eu vou fazer hoje de um jeito diferente Pra ficar bem mais consistente Mas aí você pode fazer na sua casa Do jeitinho que você achar melhor, tá bom? Ou até seguindo as O que a embalagem faz, né? Pra as duas gelatinas eu vou usar 250ml de água gelada E mais 250ml de água quente, tá bom? Mas aí você pode pôr mais, pôr menos Aí você fica ao seu critério, né? Eu vou fazer assim pra ficar bem consistente Eu vou preparar essa parte aqui Vou pôr na geladeira E amanhã de manhã eu preparo o mousse De morango pra pôr em cima Aí vai ficar o dia inteiro gelando, tá bom? Pronto, gente Agora eu vou levar pra geladeira E amanhã eu continuo o restante da receita aqui com vocês, tá bom? Bom, gente Agora eu vou preparar aqui o pudim, ó Aqui tem seis ovos Que eu vou fazer uma receita dobrada Mas se você for fazer uma receita só, é três ovos Aí eu vou usar duas caixinhas de leite condensado Duas medidas da caixinha de leite, tá? Porque cada caixinha é uma medida de leite Aqui, ó Já separei essa forma Aí eu coloquei dez colheres de sopa de açúcar aqui Eu vou bater primeiro Depois eu vou vincar até a calda, tá? Porque assim que eu terminar a calda Eu já coloco o pudim aqui dentro Tá bom? Então vamos lá bater de leite, gente Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau E aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Bom, gente, ó Eu acabei de colocar aqui a forma, tá? Coloquei a forma dentro dessa panela com um pouquinho de água Pra cozinhar aqui em banho-maria, tá bom? Por 30 minutos Se você preferir, você pode deixar aí na sua casa por 20, 25 minutos que fica pronto Aí eu vou cobrir com papel alumínio aqui, tá bom? E aí quando estiver pronto eu mostro pra vocês Aí eu tiro, deixo esfriar e levo pra geladeira Aí o pudim é só isso mesmo, tá bom? Bom, a gente tá aqui fazendo o lanchinho Só tô esperando o pudim ficar pronto pra ir deitar com ele Eu tô bem cansada, tô com muita dor nas minhas costas, nas minhas pernas E aí eu vou só esperar o pudim terminar de cozinhar Aí eu não... eu sei que eu não vou dormir agora, né? Mas aí eu vou já trocar o guia, a fralda Vou pôr uma roupinha de dormir nele Aí a gente deita Eu dou o mingau dele, ele dorme Aí depois eu venho aqui e se tiver frio, né? Aí eu coloco na geladeira, tá bom? Então é isso, gente Eu espero muito que vocês estejam gostando de acompanhar esse vídeo Amanhã eu continuo aqui com vocês, tá bom? Ó, gente, acabei de levantar aqui, ó O papel alumínio Agora são 10h10 da noite já Pra vocês terem ideia da hora que eu terminei isso daqui Aí eu coloco a faca assim, ó E sai sequinho, tá vendo, ó? Eu vou deixar só mais uns 5 minutinhos E eu já vou desligar o fogo E vou deixar esfriar bastante Antes de eu levar pra geladeira, né? Bom dia, gente, tudo bem? Hoje já é dia 25 de dezembro de 2021 Bom, eu fui dormir ontem por volta de meia-noite e meia O Guilherme demorou bastante pra dormir ontem Ele tava super agitado Foi dormir umas 11h20, mais ou menos Ou um pouquinho mais tarde Ele não dormiu durante o dia E eu achei que ele fosse dormir mais cedo Mas não dormiu mais cedo E aí eu tava bem cansada Assim que eu mostrei o pudim pra vocês, né? Eu desliguei Fui deitar junto com ele E aí ele demorou muito pra dormir Aí depois que ele dormiu eu fiquei só um pouquinho Vendo algumas coisas E já fui dormir também Porque eu tava morrendo de sono Aí ele me acordou hoje às 5h da manhã, gente Aí eu levantei, troquei a falda dele Dei um pouquinho de leite que ele pediu E aí eu voltei a acordar 9h Aí eu levantei 9h30 Já tomei café E aí minha mãe entrou em contato E falou pra gente ao invés de fazer o jantar hoje Fazer o almoço Então eu já vou adiantando o restante das coisas que faltam Agora de manhã eu só vou fazer mesmo um mousse de morango, né? Que tinha faltado A gelatina já tá bem durinha E mais tarde eu vou desenformar o pudim Ainda bem que eu fiz ontem à noite, né? Já deixei adiantado Aí eu vou... Agora cedo eu vou fazer arroz, a salada Um vinagrete E meu irmão vai vir pra cá pra preparar a carne e tudo, né? Eles trouxeram a churrasqueira ontem também Eu acho que eu mostrei no vídeo lá no carro pra vocês Então é isso Eu espero muito que vocês gostem de acompanhar o vídeo de hoje, né? Eu já tô gravando um pouquinho, assim, do que tá sendo nossa véspera de Natal E o nosso dia de Natal E às 5 horas da tarde E hoje também eu ainda tenho que fazer um pão, né? Vou fazer um pão menor, mais simples Vou fazer uma massa que eu já fiz Já até gravei aqui pra vocês no canal Porque é bem rápido, né? Esse pão E aí eu vou mostrando tudo pra vocês, tá bom? E quando for 17 horas vai ter a oração com o bispo Aí a gente vai preparar um café da tarde pra tomar junto com a família Então é isso, gente Eu espero muito que vocês gostem de acompanhar É só continuar assistindo o vídeo E vem com a gente Bom, gente, ó A minha gelatina tá bem consistente Ela ficou um pouco assim, ó Com essas coisinhas de gelo Porque eu deixei a geladeira no máximo Porque tem bastante coisa na geladeira Tem as carnes Então por isso que eu deixei assim Mas tá bem firmezinho, ó Aí pro mousse que eu vou colocar em cima Eu vou usar uma caixinha de leite condensado da marca Italac E um creme de leite talac também E aqui na embalagem, ó Esse aqui é um pó pra preparo de sobremesa Aí fala aqui que pode usar pra mousse, tortas, creme, sorvete e bolos E aqui atrás fala que pode usar pra mousse Duas colheres de sopa Pra cada caixinha de leite condensado E cada caixinha de creme de leite Então eu vou fazer só uma receita Pra colocar aqui por cima Então vão ser duas colheres de sopa do pozinho, tá? Aí eu vou bater no liquidificador Vou colocar aqui e vou levar de novo pra geladeira E aí 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 Ó gente Finalizei aqui agora Não deu pra fazer até em cima Porque foi só uma caixinha de leite condensado, né? Eu achei que tinha duas Aí eu só fiz com uma mesmo Aí eu vou ver se minha mãe encontra morango pra pôr por cima Se não encontrar, a gente deixa assim mesmo Aí essa receita aqui você pode fazer na taça também, tá? Eu não fiz na taça hoje porque uma das minhas taças quebrou E eu não quis colocar nas pequenininhas Quis fazer assim mesmo pra cada um se servir a quantidade desejada Aí eu vou levar pra geladeira agora E vou começar a preparar as outras coisas do almoço Ó gente, acabei de colocar Aqui as cenouras pra cozinhar no vapor da cuscuzeira Aqui tem quatro cenouras médias, tá? Aí aqui ó, o arroz já tá pronto Já desliguei E aí agora eu vou cortar umas três batatas Não vou pôr muitas não porque ainda tem o milho, a ervilha pra colocar Aqui eu já separei tomate e cebola pra fazer o vinagrete Vou pegar um restinho de coentro que eu tenho na geladeira Ó gente, a salada de maionese tá quase pronta Vou finalizar O abacaxi eu vou deixar pra minha mãe fazer o suco Tenho a loucinha pra lavar aqui O arroz já tá pronto O vinagrete tá quase pronto Só falta colocar vinagre E azeite Sal Aí eu dei uma passada de vassoura aqui no caso Tava bem sujo o chão da cozinha Passei a vassoura aqui na sala também Passei um cheirinho Aqui no quarto também Passei um cheirinho Limpei o banheiro Passei um pano aqui também E o Gui tá aqui Já vou tirar ele daqui já Minha mãe já tá chegando com meu irmão 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 Tchau, 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 tchau O meu irmão parece começar a cortar a minha carne. Vou acender com o fogo lá fora. Olha o pano aqui embaixo para não escorregar. Tirar daqui, né? O açougueiro, né? Foi açougueiro por quanto tempo? Cadê a bacia da carne? O meu irmão vai usar esse tempero ali, ó. É tipo completo, né? Ó, os meninos estão aqui esperando. Oi! Guigui. Vitor. Oi! Eles estão assistindo aqui, ó. Algumas coisas já estão lá na mesa. Aí minha mãe e meu irmão estão lá fora, ó. Preparando as coisas para assar já, né? Ó. Aí daqui a pouco a gente vai comer. Eu ainda tenho que fazer o pão ainda, gente. Ó, gente, já separei aqui os ingredientes para preparar o pão, para poder deixar descansar um pouquinho, né? E só assar mais tarde. Aí eu vou usar leite, ovo, fermento biológico, farinha, sal, óleo e açúcar, tá bom? Então eu vou começar a preparar aqui para já ir adiantando e mais tarde eu só aço. Tchau, tchau. Ó, gente, finalizei aqui o pão. Eu dei uma assovada bem pouca, bem rápida, sabe? Aí já coloquei a massa assim mesmo, ó. Aí eu deixei nessa forma aqui, aí eu vou deixar descansar. Aí mais tarde a gente põe para assar, tá bom? Agora eu vou comer churrasco ali fora. E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Bom, preparei aqui um alnezinho, já com café, enquanto o pão tá assando. Só que às vezes eu vou estar com raiva, eu vou estar com o periódico. E esse mapa? Nossa, pra quem é esse mapa? Tem cinco pessoas, tem um analismo médico. Vamos lá. O que foi? O que foi? Abraça a vovó. O café. É, o café. A gente vai consagrar o pão primeiro, tá bom? Você não teve direito à saidinha. Você está mais encausurado. Está sozinho aí. Mas as companhias que estão ao seu redor estejam todas revoltadas, afindas. Puxa, eu poderia estar com a minha esposa, meus filhos, meu marido. Enfim, você poderia estar, mas você está aí causurado. Mas preste bastante atenção, muita atenção, meus três céus e a terra. No segundo versículo diz, a terra era sem forma e vazia. O santíssimo nome do Senhor Jesus Cristo. Eu sei, eu tenho certeza, tão certo como o Senhor existe, tão certo como as Sagradas Escrituras e a Tua Palavra, tão certo como nós estamos aqui agora. Meu Senhor, eu creio que o Senhor está com essa criatura que está aí atrás das grades, que não teve direito nem o privilégio de estar em família, como muitas famílias estão participando dessa transmissão. Eu peço então, meu pai, consiga esse elemento, para que quando ele tocar no estômago dessa pessoa, haja luz, haja saúde, haja vida, haja, meu pai, transformação. Porque o Senhor não é de pau de pedra de metal, o Senhor é um Deus vivo. O Deus vivo tem que fazer coisa viva, atuante e corresponder à necessidade daqueles que te invocam na verdade. Ó poderoso de Israel, nós pedimos em nome do Senhor Jesus, faça o resto. Nós fazemos a nossa parte, nós fizemos a nossa parte, nós falamos da Tua Palavra. A Tua Palavra é luz para os que estão nas trevas. Obrigado, bispo Macedo, obrigado, dona Esté e você que nos acompanha. Vamos aqui meditar com essa palavra que o bispo acabou de referir. Você não se chama, você está em uma condição. A Tua Palavra é luz para os que estão nas trevas. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar. Vou encerrar esse vlog por aqui do nosso dia. A gente gravou o máximo que a gente conseguiu, um pouquinho do nosso dia de hoje. Guilherme está aqui no banheiro tomando banho. Minha mãe foi embora com meus irmãos, meus sobrinhos. E aí eu já vim aqui para o banheiro já para dar um banho nele. Então é isso, gente. Muito obrigada por você ter assistido. Deus abençoe a sua casa, a sua família, a sua vida. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. E a gente se vê no próximo vídeo.